Clash of Clans dicas, visite agora! Clash of Clans 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 O vídeo já vai ser Foda Aqui é o CJR E dessa vez, pessoal, eu não estou com máquina Mas nós estamos improvisando Pra trazer vídeo pra vocês no canal Nossa, isso é um estilo bonito demais Que isso Hoje nós vamos ver o Bruno atacando ao vivo Falhando ao vivo Você vê 11 e fuma Nós estamos no Boteco do Bruno Mesinha aqui Tem aqui um gomes e bebes O vinho estava tomando uma cachaça Eu não bebo, eu só tomo Coca-Cola Chegamos no Boteco do Bruno Agora vai ser uma falha ao vivo Vamos ver, galera, vamos ver o que o Bruno Crash Bruno Crash na área Mais um vídeo pra vocês E aí, galera, filho, beleza? É isso aí, galera, ao vivo Pra vocês verem que não tem erro Tá o botãozinho atacar ali Sem caô, hein? Sem caô, moleque Diretamente Bruno Crash no base Mas eu não vou conseguir entrar aqui, né? Simplesmente Bruno Crash Mas aqui eu não consigo entrar Tem que abrir a mura? E aí? Véi, beleza? Cês tão ligado que vai dar uma bosta gigante, né? Vai dar merda Com certeza Com certeza Vamos ver o melhor o vivo Vai, galera Bruno Crash 3, 2, 1 Start Meu Deus Fudeu Nossa, que medo Não ter achado o bagulho aqui Imagina Salve Hoje mandou aqueles terremotos Seu JR vai narrar pra vocês Porque vocês sabem O outro joga onde, hein? Nossa, então tamo junto aí Bruno Crash voltou ali agora Os terremotos Vamos ver o que ele vai fazer Pra entrar nessa vila Nossa, mano Golem full, hein? Golem Golem full? Opa, já caiu ali pela parte Como diz o meu amigo Nery Superior direita, né? Superior direita Não pode falar errado, né? Já mandou as Valk nervosas Olha o giro da morte Já mandou todos os heróis ali Insanamente Eu acho nada mais justo Um gelo agora Nossa, o menino colocou Valkyria no castelo Nossa, velho Os caras tão levando Valkyria no castelo, meu irmão Fudeu Fudeu, menino Vai levar duas estrelas Vai levar duas Oh, já levou uma estrela, hein? Não acredito Sai louco Nem o Zil Quebra a mão Tem duas, mano, eu não acredito Caralho, emocionou essa porra É, Bruno Duas estrelas, velho Acredito Tem o manto real da rainha ainda, hein? Já tomei o seu Eu nem tô vendo Ah, minha rainha tá aqui embaixo Você é louco, tem Valkyria viva ainda, moleque Aqui, ó Manda, 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 manda Manda até uns quebra-muros aqui pra ajudar ela É um segundo e eu vou tomar mais um ainda Nossa, onde os quebra-muros vai, mano? Onde os quebra-muros vai, mano? Tá achando que é o Zenbolt Você é louco, velho Quebra-muros em Bolt ali, ó, galera Show de bola, show de bola Quantos porcento aí? 68 68% Foi até melhor do que o 4, hein, mano? Valkyria viva Mandando ao vivo E o artilheiro é que ficou lá ainda, hein? Duas estrelas, top demais No mod Show de bola No mod É isso aí, galera O vídeo do canal se já tá aí pra vocês Valeu, mano Tem um cara que é da mafia aqui, tá ligado? E aí, Sam, como é que você tá? Só os malas, mano Só os gordinhos gostosos Só os malharas, por aí Só os malharas, por aí Só os malharas, por aí Tchau, tchau Tchau